E ainda falando desse assunto, as chuvas que caíram nesta semana e nas últimas semanas trouxeram junto um fenômeno que assusta muita gente. Não vou negar, Ana, que eu tenho um pouco de medo até quando caiu os raios aí. Teve até um que caiu bem pertinho aqui da nossa RIC TV, que deu pra ouvir o estrondo dentro do nosso estúdio. Lembra que a gente tava no ar e a gente ouviu, né? Famoso susto. É preciso, claro, ter cuidado, porque a incidência de raios tem crescido e chegou a aumentar 27% no ano passado. Aqui no Paraná. Não é difícil achar quem tenha medo de chuva, principalmente aquelas tempestades com trovões, relâmpagos e raios. Tenho morro de medo, quando tá chovendo não saio de casa. O que você tem mais medo? É de raio? É do barulho? Do raio. Com raio, né? Por causa dos perigos que tem. Principalmente dos raios, né? E na última quarta-feira, muita gente se assustou aqui no Grupo RIC, por causa de uma ocorrência de raio bem pertinho da TV, aqui no bairro Pilarzinho. O estrondo fez tudo tremer e o barulho foi ouvido até do estúdio. Especial aqui em Curitiba pela ocupação de leitos dos hospitais para tratar... Segundo um levantamento do CIMEPAR, só em fevereiro desse ano, já foram mais de mil ocorrências de raios aqui em Curitiba. O raio é essa concentração de uma descarga elétrica que se manifesta na relação entre nuvens, entre a nuvem e a superfície da Terra e tal. E associado a esse raio aqui, a nossa visão luminosa, raio luminoso, na sequência dele, essa energia também se manifesta em som, e o som é o trofão. No ano passado, em todo o estado foram registrados mais de um milhão de raios, número 27% maior do que as ocorrências em 2022. Em média, são quase 3 mil raios por dia. Só que em Curitiba, em 2023, foram mais de 3 mil raios, 30% a mais do que em 2022. O ano passado teve esse número mais elevado que o anterior, em função de ter sido um segundo semestre, uma atmosfera muito turbulenta, muito carregada de umidade, muitas nuvens. E aí os raios se associam a essa formação. Esse vídeo assusta até quem não tem medo. O registro mostra um raio acertando a mão da estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Mas calma, segundo o professor, é possível se proteger nessas situações. A energia vai ser canalizada nesses pontos de atração. Uma vez que atinge essas estruturas, pode, claro, causar danos a essas estruturas. E o caso da vida humana e animal, realmente pode ceifar a vida. Todas essas proteções, que são já de conhecimento geral, de não se expor a um ambiente aberto em momentos de tempestade, de procurar abrigos em que o corpo esteja protegido, são atitudes de inteligência e fase de que nós realmente não, nosso corpo não resiste a uma densidade dessa energia quando ela é passada na descarga dele. Olha, vou te falar que eu tenho medo realmente. Também tenho medo. E você que tem cachorrinho em casa, eles se assustam muito? Um pouco, um pouco. Não tanto quanto eu imaginava que se assustariam, mas se assustam. Acho que talvez eu me assuste mais. Eu também. Eu fico um pouco mais preocupado do que os cachorros, viu? Justo, justo. Eu fico um pouco mais.